O que há algum tempo parecia muito distante, aos poucos, vai se tornando realidade. Isso porque até o final do ano, Santa Maria vai receber mais um eletroposto. São esses tótens que são responsáveis pelo carregamento de veículos 100% elétricos. A iniciativa é da Prefeitura, em parceria com a FSM. Fomos recentemente lá na Universidade conhecer o funcionamento e a estrutura que é necessária para poder então colocar à disposição para realizar realmente a efetivação desse projeto que é bastante interessante e ele se justifica no médio e longo prazo. A intenção da Prefeitura é instalar o tótem nesse ponto da Avenida Medianeira entre as Secretarias de Saúde e Infraestrutura. A ideia é facilitar o acesso ao motorista e também dar maior visibilidade ao equipamento. Esse vai ser o quarto eletroposto da cidade. Dois já estão instalados no FSM e outro em um posto de combustíveis. O próximo passo da Prefeitura é a compra de um veículo 100% elétrico para renovar a frota. A gente tem trabalhado bastante com a alocação de veículos, então estamos trabalhando com algumas soluções agora voltadas para a eficiência energética. Então nós temos essa informação que é possível acessar através de editais específicos esse canal de aquisição de determinados veículos. No caso da Prefeitura ele é amplamente justificado porque nós temos veículos muitas vezes com uma rodagem maior e demandam um custo maior de manutenção, enfim, então esses veículos justamente eles permitem a redução desses gastos. Obrigado. 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 Obrigado.